ABC e Paissandu se enfrentam às 7 horas da noite desta quarta-feira, pela primeira rodada da Série C, é isso mesmo. É o segundo jogo das duas equipes, mas é a primeira rodada, porque o jogo foi adiado na época. Confere nesse vídeo como chegam as duas equipes, o que fizeram na estreia e, para o Paissandu, o que ele tem que tomar cuidado com a ABC e o que pode explorar em cima do time Potiguar. Aqui é sem enrolação, então já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e bora para o vídeo. Começando com o dono da casa, o ABC conquistou o título estadual virando para cima do seu rival e estreou na Série C ganhando do Ferroviário fora de casa por 3x1. É um time do ataque muito bom. Já fez mais de 50 gols na temporada, ou seja, é uma equipe que gosta de machucar os seus adversários. Ele foi com esse time aqui para o confronto contra o Ferroviário, uma espécie de 3x4x3 ou 5x4x1. Mas com algumas diferenças, por exemplo, o Richardson em alguns momentos aparecia quase que como um lateral direito, quando o Marcos subia para fazer uma pressão. Então muita gente até viu o ABC em 4x4x2. Até apareceu nessa formação, mas a gente pode definir que jogou com três zagueiros, dois alas, dois meias centrais, dois pontas que traziam a bola por dentro e um centroavante. Foi assim que a equipe venceu o Ferroviário por 3x1. Já o Paissandu foi com esse time aqui enfrentar o Atlético Cearense na estreia da Série C. Papão goleou por 5x0, um jogo tranquilo. Os últimos gols foram até parecidos com o treino, mas conseguiu uma vitória expressiva contra o Atlético Cearense, que, por exemplo, havia perdido na estreia para o Campinense por 1x0. Fez um saldo de gol muito interessante, mas agora vai para um verdadeiro teste da Série C, já que o Atlético vem cheio de problemas e o ABC, pelo contrário, vem talvez na sua melhor fase da temporada. O Paissandu costuma jogar com essa formação. Dois volantes, um meia, dois pontas, um atacante e uma linha de quatro na defesa. No último jogo teve uma diferença. O José Aldo ganhou mais liberdade no meio de campo para flutuar. Então, as duas equipes chegam com a confiança, podemos dizer, um pouquinho acima, porque, apesar do Paissandu não ter vencido o título estadual, conseguiu quebrar um tabuzinho contra seu rival, o Remo, que também vai jogar a Série C. Bora olhar agora como joga o ABC, o que o Paissandu pode explorar e o que o Paissandu tem que tomar cuidado. A gente vai ver aqui o primeiro gol do ABC contra o Ferroviário, um contra-ataque muito interessante. Detalhe aqui, os dois pontas atacando ao mesmo tempo. O Fabio Lima vai acompanhar muito bem a jogada aqui embaixo, enquanto o Kelvin vai atacar bem lá em cima. Um ótimo passe do Kelvin, uma virada de jogo muito interessante. Aqui, o Fabio Lima vai ganhar o duelo. O ABC é um time que usa muito esses duelos pelos lados, sempre com os pontas ou com os alas. O Fabio Lima joga muito bem para o Jefinho ali, na zona da pequena área, ali da marca do pênalti. O Jefinho vai conseguir fazer o gol. E agora dá para a gente ver um pouquinho mais da estrutura em si do ABC. É um time que alternou muito a sua marcação e, em alguns momentos, apareceu assim, com o ABC em bloco médio-baixo, ou seja, no seu campo e com muita gente no seu campo, mas não totalmente recuado por ali. Vocês vão ver agora, mais claro, o 5-4-1 do time Potiguar. Lá em cima o Marcos fechando a linha de 5. Então, é um time que alternou bastante de formação e sempre com uma marcação um pouco mais pegada por dentro. E aqui um detalhe de movimentação, Kelvin trazendo para dentro e um dos centrais avançando lá pela direita. Ou seja, é um time que muda também muito de posição. Aqui, os dois pontas estão trabalhando juntos. E algo que o ABC usa muito, passa em profundidade. O Jefinho já corre para receber por ali. Ele já queria aquela bola, o Kelvin não dá e a jogada continua. O ABC vai ficando com a bola, vai recuar ali para o seu trio de zagueiros para a saída de jogo. Vejam aí como de fato tem os três bem centrais. Aí o Richardson avança para o meio com a posse de bola, com o seu companheiro de equipe, o Eric. E aqui, o ABC atrai o adversário para um lado e mais uma vez uma bola longa. O ABC é um time que usa muito essa bola longa. Abre lá no ponta e mais uma vez, um contra um para cima do defensor adversário. Vejam como ele sempre busca esse um contra um. A jogada não deu muito certo dessa vez, mas o ABC tentou demais isso. E aqui, a defesa do ABC bobeando. Um passe em diagonal, vai entrar. Nessa linha de cinco, passa pelas duas linhas. O jogador chega, mas o principal destaque é esse aqui. O Ferroviário conquista a bola e olha o enorme espaço na entrada da área do ABC. Mesmo com muita gente defendendo o time, em alguns momentos deixou o espaço. Só que o Ferroviário não aproveitou. Saída de bola do Ferroviário. Vejo como a marcação do ABC muda. Uma pressão mais alta. Todo mundo marcado, basicamente. Sem chances. Sem possibilidades de passe fácil. Para o jogador, o ABC vai lá, recupera a bola. Olha a quantidade de gente do ABC no campo de ataque no momento em que recupera a bola. Sete jogadores do ABC e o Kelvin faz esse golaço aí. E aqui ó, a saída de bola do ABC. Vocês vão ver muito isso. Saída de bola, um pouquinho de pressão. Bum! Bola longa do ABC. É um time que usa muito essa bola longa. Parece replay, mas não é. Mais um lance bem parecidíssimo. Mostra o quê? Padrão. Padrão de jogo. O ABC usa muito essa bola longa. Não deu certo de novo, mas é um time que arrisca demais esse passe direto. Ou seja, é um time que joga com a bola, mas que arrisca muito o jogo direto. Tenta muito esse jogo direto. Aqui uma jogada interessante, ó. Mais uma vez abrindo. Aqui, bem no cantinho, o Felipinho. Lá em cima o Marcos, os alas atacando ao mesmo tempo. Os pontas aparecendo por dentro. Olha o ala, num contra um. Vejo como é uma jogada padrão do ABC buscar esse duelo pelas pontas. Aí o Felipinho faz isso aqui, meu amigo, com o defensor do Ferroviário. E joga a bola quase que na mesma direção onde o Gefinho fez o gol. Dessa vez o Gefinho empurra a defesa, dando profundidade. E o Kelvin chega para bater. Segundo tempo, o ABC defendendo um pouquinho mais. O passe entrando do Ferroviário. Vejo aí como o time deixou alguns espaços, mesmo com muita gente, perto de sua área. O Ferroviário tentando de novo uma jogada até mais aberta dessa vez. O zagueiro teve espaço para progredir. O zagueiro construindo ali do ABC. E olha o espaço naquela mesma zona da entrada da área. Falta ainda um pouco de compactação para o ABC, que em alguns momentos bobeia. Principalmente quando o adversário ataca um pouco mais rápido pelos lados. Mas é um time que, com a bola, é muito bom fazendo isso. Acionando os lados. Vocês vão ver que o ABC vai sair de um lado para o outro duas vezes. Chega no Marcos, ele cruza. A bola vai passar. Vai ficar de novo ali com o ABC, que vai tentar sua jogada lateral. Então, é um time muito chato quando tem a bola, porque o tempo todo está arriscando. O tempo todo está chegando. Um time intenso. Um time que vai correr. Vai botar o adversário para correr, inclusive, a partida inteira. Então, como vocês podem ver, o ABC é um time que gosta muito desse jogo direto. É um time que gosta muito dessa bola mais rápida, em profundidades. E, ao mesmo tempo, é um time que, em alguns momentos, sofre com esse tipo de jogo. Porque ainda está tentando se achar defensivamente. É um time que marca muitos gols, mas que, em vários jogos, toma gols. Então, não tem uma defesa sólida. Esse esquema com três defensores também é para buscar essa solidez defensiva. Então, ao mesmo tempo que o ABC deve atacar demais o Paysandu, deve também deixar espaços para o Bicolor aproveitar. É isso, galera. E aí, quem vocês acham que vai ganhar esse jogo? O jogo vai ser transmitido pelo Dazon. Clica aí no link da descrição, que tu vai ganhar o primeiro mês grátis para a conta nova. Ou seja, ganha aí logo esse jogo, mas o próximo mês inteiro de jogos de graça para contas novas. Então, clica aí no link da descrição. Não esquece de deixar o gostei. Clica aí na TV, aperta o botão OK do controle remoto, leva ali até o joinha. No celular, toca na tela, vai aparecer mais ou menos por aqui. Clica aí no botão do joinha, no computador, leva o mouse até lá. Não esquece de se inscrever no canal. E depois do jogo, aqui no canal do Toro Tático, tem não apenas a análise da partida, mas também de todos os dois jogos da galera da Série C. Tanto a segunda rodada, que aconteceu no final de semana, quanto agora, que o Paysandu e a BC já vão finalizar, já vão fazer dois jogos. Então, fica ligado aí. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho